Temos que falar mal de um produto quando a gente vê que o produto tem algum defeito, isso é fato. Mas quando a gente nota alguma evolução de algum produto, a gente tem que também destacar essas evoluções. Aqui no caso do novo Uno equipado com motor 1.4, eu quero falar de um assunto que pouca gente deve prestar atenção. Geralmente é mais os mecânicos que percebem esse tipo de coisa, mas vale a pena comentar com o pessoal. Um dos detalhes é essa proteção térmica em volta da bateria. Raramente você via um carro, até mesmo um carro de luxo, no caso de um Fiat Marea na época, ou um Fiat Stilo. Um carro que geralmente não contava com essa proteção térmica, que ajuda a proteger a bateria do calor excessivo do motor. O que isso significa? Se traduz em que essa proteção? Em maior vida útil deste componente. Sem contar que hoje a Fiat já coloca em seus carros baterias de 65 amperes. Antigamente era muito difícil ver um carro pequeno da linha Fiat com uma bateria desse tipo. Sempre era 45 amperes, uma bateria só para a venda do carro mesmo. Outra evolução foram aqui nos chicotes elétricos, na proteção, no lugar onde os chicotes elétricos passam. Esse tipo de suporte plástico que protege o chicote, evitando a interferência da peça plástica com a carcaça do carro. A nova bobina de ignição e um detalhe, você não vê, mas existe. Os cabos de velas deste motor vêm com um tipo de proteção, uma capa, uma blindagem plástica, para proteger cabos que vão mais próximo do cabeçote, do bloco do motor, protegendo contra calor. Então, querendo ou não, por mais que eu esteja invocado com o meu Uno, a gente tem que ver que a Fiat evoluiu em alguns pontos. E aqui no caso do motor 1.4 Evo Fire, houve uma significativa melhora. Obrigado. Obrigado.